Agora você confere uma vernissagem maravilhosa, Laços do Lar, na Castelo Móveis e Decorações. E eu estou aqui com a anfitriã Maiby Tasquete, nossa tão querida e amada designer de interiores da Castelo Móveis e Decorações, que promove hoje não só uma vernissagem, mas um encontro de profissionais e um momento de apreciar coisas belas. Leirinha, foi o primeiro pequeno dentre tantos outros que estão programados para a gente fazer encontros pequenos para a gente realmente se conectar com os nossos parceiros, conhecer melhor os nossos parceiros e, além de tudo, divulgar a arte. Então a gente, juntamente com a Roberta, que é artista plástica, ela fez as peças para a gente expor aqui na loja. São peças que são feitas pensadas nos mínimos detalhes, a escolha dos materiais, muita corda, muita fibra, semente. Então tem muito aspecto da natureza, muito aspecto do estilo, do sentir, do carinho, do significado e do afeto para a gente trazer para dentro da casa. Afeto esse que está sendo demonstrado, não só nas obras de artes, mas também na nossa maneira de receber e de acolher todos que chegam aqui da loja. É uma das nossas premissas, o afeto e o acolhimento. Acolhimento aos colaboradores, aos nossos clientes, aos nossos parceiros. A Castelo Móveis é uma loja física que vai muito além da loja, né? A gente tem no acolhimento uma das nossas premissas e faz parte da nossa história, faz parte do nosso trabalho. E hoje foi um encontro com muita celebração, muita união, reunião e divulgação dessas peças, dessas obras de arte que são maravilhosas. E com essa artista maravilhosa, Roberta, que traz obras lindas na vernissagem de hoje, na Castelo Móveis e Decorações, Laços do Lar, é esse o tema? O prazer é meu, muito obrigada. É, nós estamos com Laços do Lar porque eu vim expor as obras, que é esse conceito mesmo, juntando todo o aconchego que a Castelo tem e criando um laço mesmo. Um laço de afetividade, de personalidade e de leveza. Então, a gente conseguiu numa conversa bem leve, vamos colocar o nome, eu acho que Laços do Lar compôs bem o que a gente quis transmitir pra vocês. Que legal! Agora fala da sua arte, essa arte que traz um conceito muito bacana e que a gente vê que tem personalidade. É, é realmente isso. E eu acho o seguinte, eu fui tentando fazer, tudo começou quando eu sempre gostei muito de arte, sempre da natureza e quis unir tudo pra deixar um aconchego. Um lugar que hoje eu acho que a gente precisa de um lugar pra chegar em casa, tirar o sapato e se sentir num veraneio. Você não precisa ter uma casa de veraneio pra se sentir bem, pra se sentir à vontade. Então, a proposta é uma mistura de elementos naturais, que eu acho que nessa composição, eles trazem uma leveza e um aconchego muito grande. Então, a proposta é essa, é você se sentir bem, depois de um dia do trabalho, você chegar numa casa gostosa, com muita identidade, mas sem muitos padrões, sem muita claridade. Um aconchego mesmo, eu acho que a gente tá conseguindo isso hoje, tô muito feliz. Com a arquiteta Juliana Marcada, essa queridíssima. Prazer te rever. Prazer sempre meu, sempre linda, antenada nas novidades, nos lançamentos, conferindo de perto a vernissagem que acontece na Castelo. E o que você achou desses quadros, dessas obras? Eu amo essas obras, elas estão super em alta agora, então a gente tá usando bastante, colocando nos projetos. É uma obra natural, então ela faz personalizada à mão, e eu adoro essas coisas feitas à mão, mais artesanais. Acho que dá uma super identidade pro projeto, pra casa. E são lindíssimas, lindíssimas. E conta pra mim, você é uma grande tendência do mercado? Ah, é? A gente tá usando bastante, tanto em quadros, quanto em centro de mesa, enfeite de mesa posta também. Então dá pra usar a criatividade, usar em várias formas, e tá muito em alta. Eu adorei, tô encantada, e eu acho que a Maibi consegue unir, né? É um artesanato de requinte, que tá ornando perfeitamente com o imobiliário da loja. Então eu acho uma delícia, uma oportunidade de estar encontrando os colegas de trabalho, né? Um coquetelzinho gostoso. Então eu acho que é tudo de bom, e pra gente festejar a profissão e a artista. Que legal! E esse tipo de obra, com essa coisa de cordas, em tons terrosos, é uma tendência atual? Sim, é uma tendência. Já tá vindo, né? De um tempinho pra cá. E como casa perfeitamente com madeira, os tecidos com mais textura, então se complementam muito bem e são atemporais. O que eu mais gostei foi que a Roberta, ela dá a possibilidade da gente fazer as encomendas que sirvam pro nosso cliente. Então aí você vê as cores que irão combinar, tudo o que você vai querer. Quadro, alguma peça pra pôr em cima de mesa de centro. E ela dá essa possibilidade pra gente. Então, personalizar a obra dela. Porque às vezes você vê um objeto que tá no azul, e aquele azul não tá harmônico, né? Então ela dá essa possibilidade dos tons que a gente precisa. Então eu achei bem interessante. Olha, eu particularmente amo arte étnica. Essa arte que mistura elementos naturais, coisas da terra. Não necessariamente usando apenas uma etnia, como a indígena brasileira. Mas mistura elementos. Eu tô usando sempre dos meus clientes, quando eles permitem. Não é algo que agrada a todos, mas é algo que tá vindo e está em voga, em alta. Na Casa Cura eu vi bastante. Então assim, é muito legal prestigiar. Hoje em dia, a mescla de artes, mesmo num projeto clássico, a gente consegue. A gente vê o Sig Bergamin, que é um dos grandes nomes da arquitetura. E mescla muito esse tipo de arte. Ele consegue, num ambiente clássico, mesclar arte étnica. Então cabe sim. Eu adoro esses trabalhos mais artísticos, artes plásticas. Toda essa parte que envolve esse design nosso, de ter essas fibras, esses elementos. Acho que traz mais esse aconchego para as casas de hoje. É o que eu sempre falo. A gente pode fazer um projeto lindo, maravilhoso. Mas o que dá o toque final na casa são esses elementos. É um tapete, é um fado, é a decoração. É a textura que você traz com um tecido diferente, né? É combinar e mesclar todos esses elementos. Que vai trazer o estilo desse cliente e vai dar esse toque final, né? Faz toda a diferença, sem dúvida. Sim, conheço a Castelo Móveis. O nosso escritório já é parceiro deles, né? Já tem um tempo que a gente tenta trazer os nossos clientes para cá. O pessoal sempre gosta, são móveis lindos, né? As condições de pagamento também são ótimas. E fora o atendimento, né? Nosso cliente costuma comprar com a Miriam. Então, assim, não tem como ter erro. Com essa queridíssima Kelly, minha amiga tão querida de longa data. Tantos momentos, tantas coisas. Hoje, prestigiando esse evento na Castelo Móveis Decorações. A nossa queridíssima Maibi, com essa artista maravilhosa. E, em breve, estaremos na Felico. Um showroom maravilhoso que a Kelly traz. Que a Castelo participou com os móveis. Eu quero, antes de falar desse evento maravilhoso, dar os parabéns pela Felico. Parabéns. Você que já tem um trabalho de tantos anos dentro do métier de móveis planejados. Tem know-how, tem experiência. Agora, uma inauguração de uma loja única. Sim, eu falo que é a realização de um sonho. Você acompanhou todo o meu processo. E agora, eu, Jean e Leandro, nos unimos para abrir a nossa loja. Então, agora, eu convido todos vocês para conhecerem a Felico. Uma proposta totalmente diferente, com um conceito em atendimento. Em experiência. Que legal, meu amor. E a Castelo Móveis e Decorações está lá também. 100% Castelo Móveis. A Maibi também uma querida, né? E, logo que eu falei da loja, não. Então, a gente veio escolher os móveis. E a loja ficou maravilhosa. Porque os móveis também é a cereja do bolo, né? A decoração ficou incrível. E hoje, nesta vernissagem, neste evento, conferido essas obras. O que você achou? Gostou? Curtiu? Gosta desse estilo? Ah, eu falei que tem tudo a ver com a nossa loja. Ganhamos, todos fomos presenteados com um mimo lindo. Já combina, já vai para a Felico também. Eu sou encantada nesse trabalho dela, né? Faz tempo que eu fico namorando uma obra dela. E quando a Maibi me convidou, eu fiquei muito feliz. Um talento incrível. Não, são incríveis. Eu conheço o trabalho da Roberta há mais de 20 anos. Ela é sempre dedicada em hand-made. Então, assim, eu acho que está sensacional. E colocar um produto desse no seu trabalho, ele enriquece muito mais o ambiente. E, assim, eu sou super parceira dela para novos projetos aí. É uma tendência, porque é feito à mão, né? E é uma artista. Todo trabalho feito à mão por uma artista, que ela é sentimento. Ela coloca sentimento naquela peça. Então, é uma tendência. E você vê em vários Instagrams, programas, colocando esse tipo de trabalho. E enriquece. Enriquece, sem dúvida, o projeto. É uma arte que nos agrada muito, porque traz a natureza de uma forma bem criativa para dentro da casa das pessoas. Hoje, a arte étnica está com tudo no mercado. E é o que eu sempre falo para o meu cliente. A moda, o gosto, é o que cabe em cada um, né? A decoração é o gosto do cliente que a gente traz para fazer o lar aconchegante, gostoso. Hoje, isso daqui é muito atual, né? A Roberta é uma bela artista. Como é que é trabalhar a madeira, os tons claros, junto com a decoração? Para mim, é um tom muito bom. É um tom que a gente consegue trabalhar em vários ambientes. Entra no gosto de quase toda a família, né? E deixa o ambiente bem aconchegante, bem clean. Eu sou parceira da Castelo há uns oito anos já. Adoro trabalhar com eles. A Mai Bi, a Rose, né? São pessoas maravilhosas. Tem qualidade, preço bom. E a gente encontra sempre o que a gente está procurando para cada projeto. Essas peças vocês encontram aqui na loja. Eu vou fazer o convite para vocês virem conferir tudo isso e muito mais. Além do que está exposto, a gente consegue personalizar e fazer essas obras, esses colares de mesa, esculturas de parede e os quadros da maneira como vocês quiserem. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?